Ciao ragazzi, bentornati sul canale Italiano con le Borgis. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Italiano con le Borgis. Eu sou a Bárbara e hoje vamos ver um assunto um pouco diferente que são os falsos amigos entre italiano e português, conhecidos também como falsos cognatos. Então, o que são esses falsos cognatos ou falsos amigos? São palavras entre dois idiomas que são escritas de forma muito semelhante ou até igual, mas que têm um significado diferente. Então, como vocês sabem, o italiano e o português são idiomas muito parecidos por terem a mesma origem que o latim. Por isso mesmo, a gente vai ter muitos falsos amigos. E nesse vídeo de hoje vamos ver alguns deles, tá? Então, bora começar? Começando! Aquas sanitárias não vai ser a nossa água sanitária no Brasil, tá? Vai ser a água encanada na Itália, água que chega na sua casa, tá? Então, se eu quero falar de água sanitária, eu vou falar candedina ou varequina. A próxima palavra é argumento, que não quer dizer argumento, quer dizer assunto ou tema. Hoje parliamo de um argumento muito importante. Então, hoje vamos falar de um assunto ou um tema muito importante. Se eu quero falar de argumento, eu vou falar argumentazione, tá bom? Asilo. Asilo não é o nosso asilo de idosos no Brasil. Asilo ou asilo unido quer dizer creche, onde os bebês e as crianças vão, tá? Então, se eu quero falar de asilo para idosos, eu vou falar hospitio. É isso mesmo, pessoal, hospitio. Aqui a gente tem um falso amigo dentro de um falso amigo. Se eu quero falar de hospício, onde as pessoas com problemas mentais vão, eu vou falar manicômio. Então, aqui a gente tem três palavras, tá? Não confundam essas três palavras. Asilo ou asilo unido quer dizer creche, hospitio, quer dizer o asilo para idosos e manicômio é o hospício conhecido no Brasil, tá? Terceira palavra vai ser autista, que é o nosso motorista. Por exemplo, motorista de ônibus ou de carro, quem tem carro, tá? Não é o nosso autista que tem autismo. Quem tem autismo vai ser chamado de autístico ou autística, tá bom? Então, autista quer dizer motorista. Banca. Banca não é a nossa banca de jornal. Banca quer dizer banco, ou seja, uma instituição financeira, como o Banco do Brasil, Santander, Itaú, tá bom? Se eu quero falar de banca, de jornal, eu vou falar edícola. Birra ou quiosco de jornal, tá bom? Edícola ou quiosco de jornal. Birra. Birra não é a nossa birra no português, que as crianças ou bebês fazem. Quer dizer cerveja. Então, birra é cerveja. Vou beber uma birra. Quero beber uma cerveja. Quero tomar uma cerveja. Então, se eu quero falar de manha, de birra, eu vou falar capricho. Bravo. Bravo é uma palavra muito confundida no italiano, porque é muito usada e no português tem um significado muito diferente. Bravo ou brava quer dizer bom ou boa. Quando alguém faz uma peça de teatro, todo mundo aplaude, falando bravo. Então, você está elogiando o trabalho de alguém, tá? Você está admirando o trabalho que alguém fez. Se você quer falar bravo, de uma pessoa que está com raiva, você vai falar arrabiato ou arrabiata, tá? Então, não confundam. Bravo ou brava, você está elogiando o trabalho de alguém. Alguém é bom e alguma coisa. Burro. Burro quer dizer manteiga. Isso mesmo, não quer dizer burro quando você fala que alguém é burro. Se você quer falar burro, você vai falar ásino ou ásino, tá? Caldo. Famando caldo de. Ou seja, hoje faz muito calor. Caldo não vai ser o nosso caldo de, não sei, caldo de galinha. Se eu quero falar de caldo, para beber ou tomar, eu vou falar brodo. Brodo. Copia. Aqui vocês têm que prestar atenção no P. Se ele vem duplo, quer dizer dupla, casal ou par. Farei competi em cópia. Fazer os deveres em dupla e em par. Se eu estou falando cópia, vai ser cópia de xerox, de documento, tá bom? Então, cópia com dois P's, quer dizer casal ou par, dupla. E cópia com um P, quer dizer cópia. Como a gente conhece no português, cópia, tá? Lei. Nesse canal a gente fala bastante de lei. Quer dizer ela ou pode ser um pronome de tratamento. O senhor ou a senhora. Vocês vão ver se quer dizer ela ou o senhor ou a senhora, dependendo do contexto. Então, se eu falo... Eu estou falando ela. Ela disse que vai vir. Esse lei, vocês estão vendo na frase, que está em L maiúsculo. Então, a gente vê que é um pronome de tratamento, uma forma de cortesia. Você está falando o senhor, é italiano, tá? Então, quer dizer ela, o senhor ou a senhora. Não é lei. Por exemplo, lei seca, tá? Não tem esse significado. Se eu quero falar de lei, o que o legislativo faz, eu vou falar lege. Lege, tá? Mais. Mais quer dizer no italiano milho. Se eu quero falar mais no nosso português, eu vou falar piu. Não vale o piu niente. Não quero mais nada. Tá bom? Pasta. Pasta, eu já falei bastante nesse canal também. Quer dizer macarrão italiano. Pasta al pomodoro, ou seja, macarrão ou molho de tomate. Se eu quero falar de pasta, tá? Vou falar cartella. Na Itália, a cartella é utilizada bastante pelas crianças que têm aula de artes. Então, pra guardar folha dois, ou até canetinhas de pintar, usam bastante cartella, tá? Então, é um material muito usado na escola. Prego. Prego não quer dizer o nosso prego, tá? Quer dizer de nada ou por favor. Isso dependendo do contexto também. Vocês vão ver pelo contexto. Se eu falo grazie, o outro vai responder prego. Ou seja, de nada. Tá? Você responde quando alguém agradece. Ou, que prego me faz questo? Por favor, me faz isso. Então, quer dizer de nada ou por favor. Se eu quero falar de prego, o nosso prego no português, eu vou falar chiodo. Tá? Muito diferente. Chiodo. Prima. Prima não é a nossa prima do português, né? A filha do nosso tio ou da nossa tia. No italiano, prima quer dizer antes ou primeira. Vocês vão ver também pelo contexto. Se eu falo vengo prima delle dite, eu tô falando venho antes das dez. Então, aqui tem o significado de antes. E se eu falo hoje é la prima volta que esco a ballare, hoje é a primeira vez que saio a dançar. Saio pra dançar. Então, aqui o significado de prima é primeira, tá bom? Se eu quero falar de prima, da filha do meu tio ou da minha tia, eu vou falar kudina. Sopranome. Cuidado, pessoal. Sopranome não quer dizer sobrenome. É parecido, mas tem significado muito diferente. Sopranome quer dizer apelido. Então, qual é o teu sopranome? Qual é o seu apelido? Se eu quero falar de sobrenome, eu vou falar kudinome. Escreve aqui sotto o teu nome e kudinome. Ou seja, escreva aqui embaixo o seu nome e sobrenome. Vocês vão ver isso bastante nos documentos. Nome, kudinome, nome, sobrenome. E a última palavra de hoje é testa, que quer dizer cabeça, não quer dizer a nossa testa aqui. Se eu quero falar só dessa parte aqui, eu vou falar fronte. La mia fronte. La mia testa. Tá? Bom, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo, como eu curti de falar sobre essas palavras. Então, não esqueçam do me piace, de compartilhar com seus amigos. Se tiveram algum comentário, comentem aqui embaixo. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, arrivederci.